Olá gente, meu nome é Pamela Reis, eu sou facilitadora do curso de Pintura em Tela aqui na Selga e dou aula aos sábados de manhã para quem não tem tempo de aprender durante a semana, quer fazer uma terapia, aprender uma coisa nova. Para quem acha que nunca vai conseguir fazer uma pintura, pode vir no meu curso porque tem alunos aqui que nunca pintaram nada e saem aqui quase como artista. Então hoje eu vou fazer uma pequena demonstração de uma pintura, uma mini pintura, que a telinha tem essas medidas 10x15 e vou utilizar a tinta acrílica, que é uma tinta muito versátil, que é a base d'água e ela seca muito rápido. Então tem os prós e os contras, a secagem rápida é boa, mas também pode atrapalhar. Então eu vou fazer aqui uma pequena demonstração para vocês terem uma noção de como é o curso de Pintura em Tela. Na verdade o meu curso eu dou apenas com tinta óleo, mas dependendo da situação eu posso ensinar também com tinta acrílica. Eu vou fazer uma pintura de um ícone do nosso estado, que é o Frá de Afreira. E eu escolhi umas cores, uns tons terrosos para fazer um entardecer. Então fica um pouquinho mais fácil porque o molde do Frá de Afreira vai estar escuro, vai estar contra a luz. E eu vou começar pintando primeiramente o fundo, a pintura é feita de trás para frente. Então eu vou utilizar aqui terra de cena queimada, como eu falei, tinta acrílica. E eu uso Acrilex, que vende aqui na Selga também. E um pouquinho de amarelo de cádmio claro. É bom lembrar que a tinta acrílica, como ela seca rápido, é só colocar um pouquinho mesmo, porque ela pode secar até mesmo aqui na paleta. Dá um umedecido no pincel e começa a fazer a pintura de trás para frente. Misturando terra de cena queimada com amarelo, eu vou começar a pintar aqui no canto superior, misturando os dois. E à medida que eu vou chegando um pouco mais para a direita, vou escurecendo, usando mais terra de cena queimada. Vou colocar também um pouquinho de branco para manchar um pouco a cor. A gente não quer um céu muito liso, né? Como é o Etardecer, tem vários tons de amarro usado, de amarelo, né? Criando essas nuances. Então, como a tinta seca rápido, você precisa já ir misturando, fazendo entrosamento, se for essa a sua intenção. Se você deixar para fazer isso depois, vai ter que repintar, porque a tinta já vai estar seca. Então, vou chegando mais para o cantinho aqui, usando quase o terra de cena queimada puro, que é esse tom marrom avermelhado. Então, essa parte superior todinha, eu vou fazer dessa cor aqui. Estou usando um pincel bem pequenininho da Condor. Por que eu não uso o maior? Porque se eu pegar um pincel grande com essa cor, eu vou fazer uma faixa muito larga de uma só cor. E não vai dar essas nuances que eu estou querendo no céu. Pronto. Essa faixa já está feita. Agora, aqui para baixo, eu vou dar uma clareada, como se tivesse uma luz atrás de uma nuvem. Usando bastante branco e um pouquinho de amarelo. Como eu falei, a tinta já está secando. Então, é bom já ir aproveitando esse momento para entrosar. E depois, só pintando de novo. Um pouquinho de amarelo também. Então, é uma pintura bem fácil. Para quem nunca pintou, pode experimentar. Comprar essas tintas, que são pouquinhas, né? Quem não quer gastar muito dinheiro para se aventurar na pintura, pode experimentar. Primeiramente, eu fiz um risco aqui, né? Bem simples. Só da silhueta do Frade Afreira. Não tem mistério para desenhar isso. Então, qualquer imagem na internet você encontra. Então, continua aqui sujando com branco e terra de cena queimada aqui embaixo. E não tem problema ficar as marquinhas do pincel. Até porque isso é uma pintura, não é uma fotografia. Então, não tem que ficar escondendo a técnica que foi usada. Aqui no cantinho, eu volto com mais amarelo e vou misturar com terra de cena queimada também. Para criar essas nuvens, como se fossem as nuvens do pôr do sol no entardecer. E criando várias faixas. Pega amarelo, pega um pouco de branco novamente. Volta fazendo esses risquinhos. E você vai criando o céu do entardecer atrás do Frade Afreira. Aí, vou escurecendo aqui para baixo com mais terra de cena queimada. E vocês vão notando que à medida que você vai pintando, você vai esquecendo de tudo. Esquece do tempo, esquece dos problemas. Por isso que a pintura é uma terapia. Porque as únicas preocupações que você tem são as cores que você vai usar. Os pincéis, o que você vai pintar. Então, é muito gostoso e gratificante fazer essa terapia. Continuando aqui do outro lado do Frade, né? Na parte de dentro. Então, você vai contornando todo o desenho. Não tem problema se entrar um pouquinho na faixa do desenho que você riscou. Porque o preto depois vai cobrir tudo. Aqui embaixo, mais terra de cena. É bom ir acompanhando ao mesmo nível da cor, né? Atrás do morro. Sempre fazendo essas nuances, usando um pouquinho de cada cor. Por enquanto, eu só usei essas três cores. Terra de cena. Queimada. Amarelo de casmo claro. E branco. Se a tinta você perceber que está secando um pouquinho no pincel, você dá uma umedecida no pincel, seca no pano e volta a pintar aqui. Ela amolece novamente. Esse céu tá um pouco liso ainda. Então, a gente quer colocar um pouco mais de expressão artística no céu. Pra isso, eu trouxe essa espátula, né? Da Condor. Mas você encontra até umas de plástico também. Porque essa de madeira é um pouquinho mais cara, mas é muito boa também. Então, eu vou colocar um pouco de sépia. Que é um marrom mais escuro do que o terra de cena queimada. E um pouco mais de branco, porque eu já usei tudo aqui. Na própria espátula, eu vou pegar um pouco do terra de cena e um pouco do sépia misturados. E vou passar aqui no céu, fazendo uma leve raspagem. Ó. Eu precisei primeiro fazer esse fundo, né? Pra depois a espátula vir e não ter essa preocupação de ter tampado o fundo todo ou não. Então, você pode fazer esse tipo de trabalho, que ele é bem espontâneo. Não tem regras, se tá certo ou se tá errado. E fica com a sua expressão. Colocando um pouquinho de tinta. Pra trocar é só limpar no paninho. Nunca deixar secar na própria espátula. E vou pegar um pouco do branco aqui pra fazer o entrosamento. Como eu falei, a tinta seca rápido. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais depressa pra poder fazer essas nuances. Então, no fundo todo, não precisa cobrir o fundo todo, mas se você quiser, fica a seu critério. Eu vou deixar apenas algumas partes com esse relevo. Então, a espátula é muito boa de trabalhar pra quem quer perder o medo da pintura. Porque justamente ela te dá essa liberdade. De você deixar a sua marca na tela, a sua expressão. Isso. Eu vou deixar só assim. E o fundo com o céu tá praticamente pronto. Por enquanto não parece ainda um entardecer, mas... Quando eu colocar aqui o frade e a freira, vai dar pra perceber bastante. Então, eu tô utilizando o mesmo pincel, desde que eu comecei. E eu posso ainda continuar com ele agora pra fazer o contraste com a pedra do frade e a freira. Vou misturar o sépia, que eu já tenho aqui na paleta, com um pouquinho de preto. Porque eu não quero um preto puro, mas o sépia também sozinho é muito claro. Então, eu vou fazer essa mistura. Das duas cores. E vou preencher primeiro pelo contorno. Do desenho que eu fiz aqui. E depois... Aqui o frade. Fazendo bem certinho o desenho. Não tem mistério. Então, é só ir preenchendo mesmo o formato que você desenhou. Tentando respeitar ao máximo o formato da pedra que a gente conhece. E agora a freira. Depois que você fez o contorno, termina de preencher. Essa região aqui usando... Pode usar até um pincel maior agora. Não tem um pincel específico, só um... Um que você escolher mesmo, que seja maior. Só pra preencher mais essa região. E você pode deixar também algumas partes com mais relevo. Deixando a tinta acumulada. Porque a pedra não é lisa, né? Ela tem textura também. Apesar de não aparecer porque está contra a luz. Com a própria espátula, você deixa esses relevos. Tem uma pequena arvorezinha aqui no canto da imagem que dá um charme. É só dar umas batidinhas com o pincel aqui. E puxar um tronco. Não tem mistério também. E pronto. Você tem uma belíssima opção pra presentear alguém. Pode fazer uma imagem diferente, né? Isso aqui é só uma sugestão de uma mini telinha que agrada todo mundo. E eu trouxe aqui como complemento esse mini cavalete. Que é vendido aqui na Selva também. Você tem a opção tanto de pendurar na parede, essa telinha. quanto de deixar em cima de algum aparador, alguma mesinha de quarto. Com uma moldura pra dar um belo acabamento. Olha. E aí você tem o seu trabalho pronto. Uma mini pintura do Frade e a Freira, feita por você mesmo. Então, se você quer aprender um pouquinho mais, compareça a Selva, venha visitar, assista uma aula. Eu tô aqui sempre aos sábados pela manhã. Tem duas turmas. Uma de 8 às 10 e uma de 10 ao meio-dia. E tem também turmas às terças-feiras à noite. A partir das 18 horas. Então, não tem desculpa se você não tem tempo. Tem à noite, tem sábado. Vem conhecer, conversar. Vê como que pode ser feito o curso. E eu não tenho dúvidas que vai adorar. Vê como que é? Legenda Adriana Zanotto